Olá, damos as boas-vindas a vocês. Estamos iniciando mais um Repensar. Agradecemos desde já a sua companhia. Hoje estamos recebendo novamente João Demetrio Loricio, que nos traz um livro bem esclarecedor, que nos mostra como funciona a lei que rege as nossas vidas. Então, um livro importante para estudarmos. Esse livro tem como título O Evangelho da Reencarnação. Seja bem-vindo novamente, Demetrio. Eu que agradeço o convite para estar e repensar outra vez e trazer esse meu livro, que aliás é a segunda edição, uma edição especial, onde eu tripliquei o livro com coisas importantes dentro da ciência. Certo. É um estudo que tem como base a Bíblia para mostrar essas leis importantes que regem todo o universo e a nossa vida. Exatamente. Então, a minha intenção desse livro aí, que vem há muitos anos, mais de 30 anos atrás, quando eu estava entrando na doutrina espírita, eu ouvia falar nos livros básicos e nas palestras sobre reencarnação. E eu fui pesquisar na Bíblia o que a Bíblia dizia. E o interessante é que eu lia na Bíblia e encontrava muito a palavra ressurreição, ressuscitação. Sublinhava, fazia observações. Então, a minha Bíblia inteira, a Bíblia grande, com letras grandes, todas estão com rascunho, observações. E ficou guardado um tempo longo. E agora, com outras ideias que eu tive sobre a Bíblia, eu estou relançando esse livro com a segunda edição especial, bem mais aprofundado, mostrando a reencarnação e mostrando um outro lado da Bíblia, importante para todos nós que gostamos de estudar. É, porque as pessoas, quando falam da Bíblia, elas falam que a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus que fala. Isso é uma realidade, Demetrio? A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente? Não. Não, né? Não. Muito bom. Não é, porque Deus, nós não podemos pensar em Deus como um ser humano. Sim. A palavra de Deus, Deus fala. Mão de Deus, Deus tem mão. É tudo figurado isso. Não podemos pôr na mente do povo que está começando a estudar características humanas para o lado de Deus. Não tem nada de humano lá. Deus é um espírito, né? É uma consciência, como Joana diz, é uma mente, como ela também, é uma mente que atinge todo o universo, que está junto de nós em todo lugar e com todos também. Então, é essa característica que eu quero trazer de Deus também e mostrar que o que pode ter na Bíblia é inspiração de Deus, através dos trabalhadores, dos servos de Jesus. Então, mas nem tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Certo. Nem tudo. Certo. Temos que separar o trigo do joio. Verdade. Como diz a Máxima, para não confundirmos. Então, é importante que todos leiam a Bíblia. Nós, da doutrina espírita, que muitas vezes nos criticam, que nós estamos com o diabo, que recebemos o diabo, essas coisas todas, essas bobageiras todas, né? Que não admitimos isso aí, que não existe o diabo, que existe. São os seres humanos inferiores que fazem essas barbaridades aqui na Terra, depois desencarnam e ficam com características de animais na espiritualidade, porque nós somos a evolução dos animais. E quando praticamos o mal, a nossa a afeição externa do perispírito se molda com as energias negativas e da fisionomia de animais. Sim. Porque nós não regredimos. Não regredimos. É lógico. É só parte externa. Melhorando, vai ficando bonito. Então, quando um vidente, né? Dentro da doutrina espírita, ou dentro da igreja, tem videntes, logicamente, tem mediunidade de todo lugar, vê um espírito de luz, aí vê que aquela aura bonita, tudo, é uma conquista desse espírito, né? Antigamente eles falavam que era a asa. Não era a asa, é a aura que tem, que dá a impressão de uma asa, assim. É o espírito dele e as suas conquistas que teve aqui na Terra. Certo. Então, a Bíblia foi escrita por homens, sob a inspiração. Isso. Tudo por homens. A gente pode até dizer que eram como são os médiuns hoje. Exato. Só para você ter uma ideia, o primeiro capítulo, até ampliei mais, que fala o que é a Bíblia, né? Isso, exato. Precisamos saber, a Bíblia levou 1.500 anos para ser formada o que nós conhecemos por Bíblia hoje. Sim. Passou por várias culturas, né? Por vários seres humanos com sabedorias diferentes um do outro. Então, e depois foi se juntando. Não era um livro, era pergaminhos. Foi se juntando um pergaminho, outro, depois um teve a ideia de colar, fez um caderno e foi, isso foi passando, passando. E não é só isso, as traduções também, que tiveram muitas traduções, entendeu? Então, a tradução do grego para o latim, né? Depois do latim para cada língua de país, quando o Martinho Lutero falou, não. Quando ele separou, teve a cisão da Igreja Católica, o Martinho Lutero, o protesto dele, ele pôs o manifesto dele na porta da Igreja dele lá, separando-se da Igreja Católica. E ele falou, não, eu vou traduzir a Bíblia para que o que nós sabemos o povo também saiba. Que era exclusivo do clérigo. É exclusivo do clérigo. Então, ele abriu a porta para o conhecimento, para as leis de Deus, tudo. E outras nações também seguiram. O Calvino também fez assim. O John Huss também fez. John Huss, que nós sabemos que é Allan Kardec, que estava encarnado naquela época. E propagou. E nós, hoje em dia, muitos, eles vão o que se prega nos templos. Muito bem, temos que ouvir, mas temos que chegar em casa e consultar o que está escrito em seguida do que foi dito. Dito, não é verdade? É a mesma coisa quando eu faço minhas palavras, falo, o que eu vos falo, vocês têm que comparar com outras religiões, com seitas, principalmente com a ciência. Se bater, aí você ganha razão. Ganhar razão é ganhar luz para o Espírito. Muito bom. Nós vamos continuar daqui a pouquinho no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.